Olá, associadas e associados. Nesta semana, houve audiência pública no Supremo Tribunal Federal para tratar de dispositivos da lei conhecida como pacote anticrime, em especial sobre a figura do juiz de garantias. A Associação dos Magistrados Brasileiros reiterou ser contrária ao Instituto por vários motivos, entre eles por entender que se trata de uma mudança em desacordo com a estrutura atual do sistema judiciário brasileiro. O modelo exige um poder judiciário maior, com um número maior de magistrados, que não se sabe onde buscar. Não se trata de repartição de atribuições, como foi dito por alguns expositores, porque onde hoje apenas um juiz atua, com o juiz das garantias haverá necessidade de pelo menos dois. E pior, como lembrou há pouco o representante do Ministério Público do Ceará, haverá ampliação de trabalho para cada magistrado. Conclusão, se não há juízes em número suficiente e se a regionalização apontada como a melhor solução para a implementação é inviável e de constitucionalidade duvidosa, não será esse o modelo de juiz de garantias a ser implementado. Durante o encontro de corregedores eleitorais na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, a presidente Renata Gil fez uma homenagem ao ministro Luiz Felipe Salomão, ele que é diretor do Centro de Pesquisas Judiciais da MB e também atual Corregedor-Geral do TSE, cargo que deixa neste fim de outubro. A magistrada ressaltou que o ministro deixa um legado importante por tratar não só das questões eleitorais durante a pandemia, como também sobre o inquérito das fake news. Quanto à atuação da MB nas questões eleitorais, Renata Gil destacou que a entidade tem inclusive acompanhado de perto a tramitação do projeto de reforma do sistema eleitoral brasileiro. Na sede da MB em Brasília, a presidente Renata Gil recebeu os presidentes da Associação Cearense de Magistrados, Daniel Carneiro, e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto. Foi um momento para tratar de ações desenvolvidas pelo TRE cearense que valorizam a magistratura, na pauta também as eleições de 2022. Eles falaram a respeito de uma possível cooperação entre a MB e a Justiça Eleitoral do Ceará para treinar mesários sobre a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A presidente Renata Gil esteve na 14ª Jornada Jurídica da Instituição de Ensino Superior Unif Santos. O tema foi Judiciário e Democracia. Ela ressaltou a importância da independência da magistratura e disse para mais de 300 participantes que abre aspas, o poder judiciário é o pilar da democracia e da sociedade. Por resolver conflitos e garantir anseios, sendo a última porta da cidadania, fecha aspas. Também foi palestrante o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, Henrique Ávila. Nesta semana, houve uma visita especial. As juízas afegãs e familiares resgatados do Afeganistão pela entidade conheceram a sede da Associação dos Magistrados Brasileiros. E não foi só isso. Eles participaram da solenidade de assinatura do acordo de cooperação entre a MB e o Grupo Qualicorp. Parceria que vai garantir a esses estrangeiros plano de saúde sem custo e sem carência. Já estão todos com as carteirinhas. No mesmo dia, a MB assinou um termo de cooperação com a Rede Marista para concessão de bolsas de estudos aos filhos das juízas afegãs. A sexta encerrou com homenagem à presidente da MB pela Associação dos Magistrados das Justiças Militares Estaduais, a Amagem. Renata Gil recebeu o colar de mérito judiciário das Justiças Militares Estaduais pela atuação e pelo cuidado com as causas da justiça militar. A entrega foi durante o 16º Congresso Nacional das Justiças Militares realizado no Tribunal da Justiça Militar do Estado de São Paulo.